Está a chegar o Natal meus amigos, eu tenho aqui uma coisa para vos mostrar porque muita gente pode não saber que existe a gama de periféricos da Playstation 5 e tem aqui coisas muito boas Estão a ver o meu comando? O meu comando é branquinho mas agora há uma nova gama de comandos que é a Galaxy Collection é a nova coleção Galáxia, como vocês podem ver tem novas cores muito boas As minhas preferidas, sem dúvida, aqui é aquele azul mais bebê, ok? Mais um azul ciano e este roxo, gosto muito, estão muito bonitos mesmo é a nova Galaxy Collection Também existe os auscultadores, a branco e a preto com microfone Pulse 3D e obviamente sendo um produto da Playstation vai tirar melhor partido e melhores experiências do vosso jogo quando estão a jogar na Playstation 5, não é? Isso é óbvio E para aquela malta que gosta também de gravar, fazer vídeos, de fazer live streams diretamente da Playstation 5 isso é possível com webcam porque a Playstation tem uma câmera Full HD, 1080p onde vocês podem fazer as vossas transmissões diretamente da Playstation 5 com webcam, o que é muito bom Gravações, transmissões, tudo o que vocês quiserem diretamente da Playstation, sem precisarem de mais nada com webcam, o que é muito bom Também temos este comando, que dá para explorar as aplicações através dele é como se fosse um comando de televisão o que dá bastante jeito para vocês verem um filme Qualquer coisa, ok? Navegar Dá imenso jeito, não é? Ainda por cima agora de inverno, não é meus amigos? Estamos no quentinho com um comando é só clicar no botão e ver E por último, temos este periférico onde vocês carregam os vossos comandos numa base É só encaixar o comando e ele ficar a carregar como se estivesse a carregar numa porta USB diretamente da vossa consola É rápido, é normal, ok? É normal Carregar na consola ou aqui na base é igual E, meus amigos, vocês podem estar a carregar mais que um comando ao mesmo tempo Estão a ver? Pá, é uma ideia incrível Gosto muito deste periférico E vou adquirir Meus amigos, está a chegar o Natal Portanto, aproveitem Venho aqui sempre para dar as melhores novidades da Playstation para vocês E vamos então passar para o vídeo Novos donos do Sporting inicia o Revolução Essa é a grande verdade, meus amigos Porquê? Porque nós temos então 1 bilhão para investir no Sporting Este é o nosso plantel Atenção, vou fazer muitas mudanças, ok? Há jogadores que vão ficar aqui Há outros que vão saltar para o banco, ok? Por exemplo O Pedro Gonçalves vai ficar O Palhinha também vai ficar O restante Os restantes Não sei, sinceramente Mas há aqui muitos bons jogadores, obviamente Mas há aqui muitas posições Em que o Sporting tem de se reforçar E, claro O principal objetivo É nós ganharmos a Liga dos Campeões E o Campeonato Nacional A Liga Portuguesa E o primeiro jogador que nós vamos tentar contratar É Alfonso Davies Sim, na minha opinião O Sporting precisa de reforçar O defesa esquerdo, ok? Na vida real também É disso mesmo que eu estou a falar Bom, vamos então abordar Para comprar E vamos ver se Alfonso Davies Vem para o Sporting Eu espero que sim E acho que sim Vou dar 70 milhões E vamos ver o que é que o Bayern Munique diz E o Bayern Munique pede 117 milhões Bom, vou aceitar Obviamente que todos os Sportingistas sonham com isto, não é? Portanto, nós vamos contratar Cristiano Ronaldo Sim, eu afirmo mesmo Nós vamos contratar Porque eu acho que vai dar Vou dar 50 milhões Uma vez que ele vale 45 Submo ter a proposta E o Manchester United pede 69 milhões Ok, vou aceitar E claro Bruno Fernandes Ele que já passou pelo Sporting Temos também que tentar contratar E atenção Que ele é novo 26 anos Ele ainda vai evoluir bastante Ele vale 107 milhões Meus amigos Eu acho que é a transferência mais cara Que nós vamos fazer Ok? Aqui na história do Sporting Eles pedem 185 milhões É muito É muito Propor nova verba Vou abaixar isto Para os 155 Será que dá? Ok, temos negócio Meus amigos Podia ter baixado mais Mas pronto O que importa É que Bruno Fernandes É da nossa equipa Ora bem E para fazer dupla Com Bruno Fernandes E Palinha para o meio campo Vamos tentar contratar Graven Burke Ele que está no Ajax E não sei quanto é que ele vale Mas vamos tentar Ora bem Vou dar cerca de 30 milhões Será que é muito? Será que é pouco? Eu não sei meus amigos Mas ele é uma jovem promessa E... Ok Uou Olha só Parece que... Hum... Não 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 quero Ah não Eu não quero Submeter proposta Ah E agora aceitei Mateus Nunes Bom Fica assim Ok Mateus Nunes Vai para eles E... O Graven Vem para nós Ora bem Para a baliza Já temos a Adan É verdade É muito experiente É muito bom guarda-redes Claro que sim A Adan é bom Mas vou tentar contratar Edward Mandy Ok Ao Chelsea 29 anos Já é experiente É um grande guarda-redes Vamos tentar Vou oferecer 55 milhões Ok E o Chelsea O que é que diz? Pede 77 milhões Vou aceitar E o próximo jogador Chama-se Pablo Gavi Meus amigos Joga muito Joga muito este jovem Meus amigos Gosto muito dele Vai ser dos melhores do mundo Sem dúvida Portanto Vamos tentar contratar Eu não sei quanto é que ele vale No entanto Vou dar 20 milhões Vou submeter a proposta E Ok O Barcelona Diz que é uma proposta justa Muito obrigado Muito obrigado Xavi O próximo jogador É ele mesmo Vamos contratar Um defesa central Para fazer dupla Com o Coates Vai ser Marquinhos Meus amigos Defesa central brasileiro Muito caro Mas também Dos melhores do mundo Ele vale 103 milhões E eu vou dar 130 Submeter a proposta E o PSG Pede 173 Bom Vou aceitar E ora bem meus amigos Por último Vou então tentar Contratar Neymar Júnior Sim Vou tentar Contratar Neymar Eu já tinha fechado a equipa Vá Vou ser sincero Mas eu pensei Mas espera aí Falta-me Estremo Esquerdo E quem é que pode ser Um bom Estremo Esquerdo É Neymar Júnior Meus amigos Vamos tentar Ele vale cerca de 129 milhões Eu vou Dar 140 Claro que não vai chegar Obviamente que não Eles pedem 213 milhões Eu vou aceitar Bem-vindo Neymar A Portugal E fechamos o plantel Meus amigos Como vocês podem ver Esta é a nossa equipa Muito Muito Forte Ainda sobrou Alguma coisinha Para depois Irmos buscar Algum jogador Mas Meus amigos Que equipaça Da equipa do Sporting Base Como está atualmente Ficou O Coates O Porro E ainda Aqui O Pote Ok Atenção Que Todos os jogadores Do Sporting Estão aqui Ok Eu não vendi Nenhum Ok Portanto Meus amigos Está na hora De simular Vamos então Até Deixa eu ver Até Janeiro Pode ser até Janeiro Bora lá Vamos até Janeiro Meus amigos Vamos ver como é que vai ficar A fase de grupos Bora Dia 1 de Janeiro De 2022 E Nós estamos Em segundo lugar Como assim Como assim Como é que estamos Em segundo lugar Com esta equipa Sporting Bem Eu espero que até ao final Da temporada As coisas mudem Em relação A fase de grupos Da Liga dos Campeões Passamos Aos oitavos de final Em primeiro lugar Nada nada mal E vamos jogar Contra O Barcelona Bom Vamos até maio De 2022 E ver Qual vai ser O desfecho Desta primeira temporada E chegámos E chegámos a dia 31 de maio De 2022 E parece que não chegámos À final Não é Da Liga dos Campeões Mas pronto Vamos ver então Em que lugar é que ficámos No campeonato Primeiro lugar 80 pontos Fomos campeões Muito bem Mas Em relação À Liga dos Campeões Nós perdemos nos quartos de final Nos penaltis E bem É só para avisar Que Neymar Júnior Ficou Lesionado Meus amigos Está lesionado Gravemente Não sei daqui a quanto tempo É que ele volta Espero que na próxima temporada Esteja apto Ele e o Coates Vamos então terminar a temporada E vamos partir Para a próxima Ora bem Nova temporada Em relação ao plantel Neymar já está curado Coates ainda lesionado Mas pronto Meus amigos Vamos mas é Avançar no calendário Vamos ver Como é que isto vai ficar Estamos no início de temporada E vamos até janeiro Novamente Ok Vamos ver se conseguimos Passar a fase de grupos E depois ver também Em que lugar é que estamos Na tabela Do campeonato nacional Vamos lá E chegámos então A dia 1 de janeiro De 2023 E meus amigos Agora Nesta metade da época Nós estamos em primeiro lugar Com 46 pontos Já é um belo avanço E salvamos em janeiro Muito bom E em relação A liga dos campeões Nós passámos em primeiro Com 12 pontos O Frankfurt também E nos oitavos Vamos jogar contra o Inter O plantel está bem Menos o Coates Que ainda está lesionado Meus amigos O que é que se passa Coates Precisamos de ti Mas olhem A equipa evoluiu Muito Está muito boa Vamos até ao final Da temporada Eu não vou fazer mais Contratações Ok Portanto Vamos até o dia 31 de maio Ui Estamos na final Estamos na final Meus amigos Estamos na final Ali um empate Na meia final Contra o Real Madrid Mas Vamos jogar Contra o Bayern de Munique Vou parar Ok Porque vem aí Uma grande final Meus amigos A equipa Para a final Está assim É esta Foi esta que jogou Durante dois anos E evoluiu muito E eu acredito Nos rapazes Não é Eu acredito Nos nossos rapazes Portanto Vamos jogar Não vou jogar Eu vou simular Ok Vou simular É sim Se perder Se eu perder Paciência Ok Mas se ganhar Claro É um objetivo Concluído Vamos ver Ganhamos Vamos Campeões 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 da Liga Dos campeões Meus amigos Muito bem Aqui está Sporting a dar 2 a 0 2 a 0 Ao Bayern de Munique Meus amigos Quem é que marcou o outro? Neymar Júnior Marcou aos 7 minutos E depois também Marcou aos 79 Que lindo Meus amigos Que lindo Vitória Parabéns Que lindo Bem Eu acho que É dos primeiros Dos primeiros episódios Das primeiras experiências Que eu faço aqui E que conseguimos Ganhar tudo Porque sim Também fomos Campeões Nacionais Com 87 pontos Uma vantagem Enorme Onde perdemos Apenas 3 jogos Em relação aos melhores Marcadores Neymar Foi o melhor Da nossa equipa E Cristiano Ronaldo Aparece em 6 De contra os golos Sporting Sagra-se campeão Olhem só Esta imagem Fantástica Bem meus amigos Espero que vocês Tenham gostado Bora deixar o like Não custa nada E ajuda muito Eu desejo-vos Um Feliz Natal A todos Muito obrigado Fiquem bem E Tchau